Olá, tudo bem? Quatro coisas, somos julgados. Pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos aquilo que dizemos. O que dizemos? Se você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou besteira, tem gente que volta atrás, não é verdade? Então, por isso que nós já temos uma boca e dois ouvidos. Somos feitos mais para escutar do que para falar. Então, quando nós estivermos em dúvida, melhor a gente morder a língua e não falar. Porque uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, depois que aconteceu, não podemos fazer mais nada, não volta. Você não pode trazer a palavra de volta, não é verdade? Então, é muito importante isso, o que você vai dizer. Então, por isso você tem que fazer o seu dever de casa para saber o que você vai dizer. Mas não é só o que você vai dizer. É como você vai dizer o que você vai dizer. Você quer ver? Olha aqui, escute. Ó, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? A mesma frase tem cinco significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. Então, não é só o que você está dizendo, é como você está dizendo o que você está dizendo. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem o seu cantor favorito e tem uma canção favorita que ele canta, que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não toca o seu coração. Não é verdade? Porque as palavras são as mesmas, mas estão sendo cantadas num timbre diferente, numa tonalidade diferente, que não satisfaz o seu coração. Então, quando você leva em consideração isso, o que você faz, a sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz, você deixa na pessoa uma imagem, boa ou ruim, dependendo de como você administrar isso. Mas o importante é você entender que, numa interação, os três primeiros minutos são fundamentais. Nos primeiros três ou quatro minutos, a pessoa faz o julgamento a seu respeito. Feito esse julgamento, mudar isso depois é complicado. A mensagem é essa. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.